Não tem um tiro, não! É assim! Não, porque é um tiro não vai, porque é desgrava e não vai, por isso é que aqui eu tô pensando, é! Olha a coisa! Olha a coisa! E aí, o que vai de novo? É assim? Tchau, tchau. 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 E aí, então, com esse placar, eu libero a Especial Cup. Especial Cup, tá aqui, só pra confirmar, não vou correr, está aqui, Especial Cup. E aí, então, galera, esse foi o mesmo.